Música Partido CNRT apresenta minha candidatura para o Tribunal do Recurso, o holista, o proponente e a região recém. Coordenador geral para a candidatura José Ramazorta, Tomás Cabral, explica Partido CNRT apresenta minha candidatura para o de competir e a eleição presidencial. NB se realiza e a lorança nulo recencia, fulano março, tinanei. A minha loré processo de apresentação candidatura do doutor José Ramazorta, em uma entrega para o Supremo Tribunal do Recurso, sobre a minha participação para as eleições presidenciais, 19 de março de 2022. A minha loré, documentos de lei, artigo 15 e artigo 17, recolha assinatura, cartão do eleitor, fotocopio, e documentos de candidatura, representante do candidatura, a minha lorada, Supremo Tribunal do Justiça, Tribunal do Recurso, e Tribunal do Recurso simulando a minha processo, e a minha lorada, o processo corresponde a adotar lei, ou decreto lei, no governo Assai, artigo 17 ou artigo 15. A lista proponente, a mim, é um baletão, também, e é o Supremo, a lei de encatação proporcional, 100 por município, 5 mil mínimo nacional, e depois o governo, o Haçai, tem uma lei sobre o município de Atouro, e a lei de divisão administrativa será reconhecida Atouro, e a lei do governo local será reconhecida Atouro, será decreto-lei da criação do município de Atouro. Então, a lei de cumprir regras, a lei tem que estar proporcional, 100 por municípios, e depois o tribunal, a lei de pronunciar a minha candidatura. Além de, o candidato independente Felizberto Arauzo Duarte Mós apresenta a minha candidatura para o Tribunal Recurso, a lista proponente quase reunido. A reunião da presidência ainda não é, Atouro, Atouro, a reunião de documentos, Atouro, a lei apresenta a candidatura para a presidência da República 2022-2027. A lei é contente, também, a lei participa da eleição presencial agora ainda não é, também, agora, a lei, 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 a lei. A lei, 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 a lei JTGMN